Fala turma, tudo beleza? Seja bem-vindo mais uma vez ao TSI Bahia, certo? Antes de mais nada, não deixe de se inscrever, deixe o like, compartilhe com seus amigos que isso é muito importante para mim, para estar me ajudando aí e isso aí ajuda ao YouTube estar ranqueando meus vídeos e disparando para mais pessoas, né? Isso é muito importante. Então é o seguinte pessoal, eu sempre tive uma dúvida que acredito ser a maioria da dúvida das pessoas aí, não sei se alguém já fez esse teste, enfim, tá? Essa dúvida surgiu essa semana, vou fechar esse vidro aqui. Pronto, fechado. O editor vai cortar aí, tá? Tá, recapitulando, eu tive essa dúvida essa semana e eu resolvi fazer esse teste. O que é que vai acontecer? Eu estou com a chave reserva aqui, tá? Agora que é o problema, eu vou achar a outra chave do carro Achei Tá aqui a chave A chave que eu uso, tá? Ambas com sistema Keyless e sistema CASS, tá? É... Keyless de você se aproximar do carro e o CASS de você ligar o carro, tá? É... Sistema Keyless e Keyless ambos E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com essa chave afastada aqui, tá? É... E vou ficar com essa chave na mão Vou trancar o carro Vou abrir o porta-malas e vou fechar o carro Vamos ver o que vai acontecer Estou começando a gravar com a frontal do meu celular E vou dar continuidade aqui, ó Deixa eu já ligar ela Essa Eken H9 Coisa linda, né? Tá piscando, tá gravando Deixa eu ajustar aqui Tá? Então, pessoal, ao mesmo tempo Estou gravando com a Eken E vou encerrar o vídeo aqui Com o meu celular O G8 Plus, tá? Então vamos lá Vou desligar aqui e vamos dar continuidade Abraço É, Tom Vou ter que dar continuidade com o celular A bateria da câmera descarregou Mas eu também judiei bem dela, tá? Então é o seguinte Carro trancado, né? Pode haver trancado Vim aqui, ó Vou abrir o porta-malas, né? Porta-malas aberto, tá? E aí Velha mania do supermercado De você pegar a chave e botar aqui em cima Lembrando que A chave reserva Tá ali, certo? Aí o que eu vou fazer? O carro tá trancado, tá, pessoal? Olha o que aconteceu Olha como ele ficou Certo? Ele não tranca Tá? Vamos lá O carro tá trancado Vamos lá Vamos de novo Tranquei Ele abre o porta-malas Isso é muito importante Eu nem sabia que ia acontecer isso Show de bola, então Tá? É lógico Se eu trancar Com a chave na mão Ele vai trancar normalmente Tá? Isso é um sistema de segurança Bem importante Aí o que é que eu vou fazer? Vou abrir o porta-malas novamente Vou deixar até numa situação Aqui, ó Lembrando, pessoal Cheio de coisa que ele tem, ó Isso aqui, ó Vou ligar a luz aqui Pra vocês darem uma olhada Isso aqui É o sensor de radiofrequência dele, tá? Que se comunica Com a chave Pronto, perdi a chave Achei a chave Que se comunica Com a chave Tá? Esse é o sensorzinho Muito interessante, tá? Que se comunica Vou mostrar pra vocês aqui de novo Deixar a chave do carro aqui O carro tá trancadinho Ele abre o carro sozinho O sensor identifica Que tá aí, tá? Muito bacana Vou mostrar mais uma coisa A vocês aqui Vou abrir o carro O carro tava trancado Abriu Tá? E é aqui que tá o segredo Observem Observou que a luz piscou? Se eu bater na chave É, eu pensava que ia piscar aqui Mas não É só quando eu Ligo a ignição Tá vendo? Ele se comunicando Tanto com o sistema daqui Quanto com o sistema traseiro Tá? E outra coisa, pessoal Outra informação Se por acaso A bateria da chave acabar Basta você Encostar A chave aqui Pisar no freio E apertar o botão Que ele vai ligar também E vou fazer outro teste Com vocês agora E vou explicar O motivo Tá? Vamos lá A chave reserva Tá dentro do carro Eu consigo trancar Por que eu consegui trancar? Porque o sistema sabe Que a chave reserva Tá dentro do carro Mas ele também sabe Que devido a sua radiofrequência Tá próximo Ele sabe que eu tô com a chave reserva Aqui dentro Eu tô com a chave reserva No meu bolso Mas ele sabe também Que ele tá com a outra chave Dentro do carro Então por isso que ele permite Ele permite Permite Quase não sai Que você tranque Abrir Fechei Tá? E agora eu vou finalizar o vídeo Com vocês Contando Uma história Vamos lá Então pessoal Liguei o carro aqui Então é o seguinte É... Vou contar uma história Pra vocês aqui Atualmente Eu fiz o call De um carro De um cliente Do interior Ele comprou um Polo Highline Igualzinho a esse aqui 2020 também Tudo certinho E aí Ele me ligou Desesperado Ricardo Você codificou meu carro O meu carro Tá ligando sozinho De manhã cedo Eu fiz Oxe Como é que isso aconteceu? E eu fiquei sem entender Me explica aí direito Ele falou Não Que eu entrei no carro Sem a chave E apertei o botão E o carro ligou Aí eu disse Não, trai o carro aqui Pra verificar Mas eu lhe garanto Que o carro não liga Sem chave Devido ao sensor Que tem aqui atrás do banco Aí ele Não, mas tá ligando Tô indo pra ir agora Pode vir Venha Aí depois de uns 10 minutos É... Eu retornei a ligação Pra ele Aí fiz Irmão É... Sua chave reserva Onde é que tá? Ele disse Tá dentro do carro Aí eu disse Então Como é que você não quer Que o carro ligue? Aí ele fez Porra, velho Me desculpe É... Eu me atrapalhei Aí eu disse Pois é Então assim Eu peguei e disse a ele Chave reserva Com sistema aquece Não deixa dentro do carro Na verdade Chave reserva de carro Nenhum se deixa dentro do carro O nome já dizia de chave reserva Pra você deixar guardado Na sua casa, né? Caso aconteça alguma coisa Que você precise Utilizar a chave reserva Aí pronto Ele tava com A chave Que ele usa Guardada E a chave reserva E a chave reserva Dentro do carro Aí ele não Ele pegou Não trancou o carro Ele trancou Enfim Eu não lembro O que aconteceu direito Entrou no carro Bateu na chave E aí o carro O carro ligou Imagine Aí Quando eu falei isso com ele Ele ficou todo sem graça Mas faz parte Tá, pessoal? Valeu aí Quem chegou até aqui no final Deixa de se inscrever Deixa o like Se quiser fazer seu code Nos procura TSI Bahia Em parceria com VagCodeLine SP Atendo toda a região Da Bahia E de Sergipe Beleza, pessoal? Forte abraço Qualquer tipo de teste Que você não tem coragem De realizar Manda pra mim Que eu tento fazer aqui Tiver na mídia Do possível, tá? Abraço Tamo junto Valeu